Eu achei que não tinha o que viajar de aqui. Guardiã, você está perto de conseguir a última relíquia de Nezarek. E o fim da missão está próximo. Não detectei mais comunicações entre Eramis e as tripulações dela. Espero que isso signifique que o pior já passou. Mas encontrei uma transmissão de Eramis para Aido. Estava em um registro de escriba desprotegido. Talvez você já tenha ouvido. Eu não sei o que Eramis ganha conversando com Aido. Sabemos que a ladra de naves só age em benefício próprio. Mas Aido está me evitando. Está estudando as coordenadas dos cofistos piratas sem minha ajuda. Nunca vi se comportar dessa forma. Não posso pôr toda a culpa na influência de Eramis. Minhas ações afastaram Aido. Embora eu quisesse apenas protegê-la. Ela vai entender isso. Com o tempo. A menos que já tenha tomado a decisão dela. Precisamos acabar com isso agora. Antes que aconteça algo irremediável. Tome posse do último relicário e dê um fim a esse conflito. A luz proverá. Tome posse do último relicário. 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 Errado nessa bola de gê Uma broca montada nas possibilidades De meriado, vamos começar a escavação Os esquifes dafiados lutam ao seu lado 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 Se puxei um tesouro por perto, derruba aquele cabal! Se puxei um tesouro por perto, derruba aquele cabal! Se puxei um tesouro por perto, derruba! Se puxei um tesouro por perto, derruba! Se puxei um tesouro por perto, derruba aquele cabal! Se puxei um tesouro por perto, derruba aquele cabal! Se puxei um tesouro por perto, derruba aquele cabal! Se puxei um tesouro por perto... Se puxei um tesouro por perto, derruba aquele cabal! Se puxei um tesouro por perto, derruba aquele cabal! Se puxei um tesouro por perto, derruba aquele cabal! Eu acho que estou perto da Relíquia. Quando a pegarmos, éramos que ao verá como as ações dela foram inúteis. Você se a escalar por ela, ela nunca mudará o jeito de agir. Não. Vocês dois precisam enfrentar o passado. Não podem fugir dele. Não podem esconder isso de mim. Aido, por favor, me perdoe. Aido, por favor, me perdoe. Aido, por favor. 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 Aido, por favor.